Vai, 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 vai Puxa o cabelo, vai, vai, tapar na cara Puxa o cabelo, vai, vai, tapar na cara Puxa o cabelo, puxa o cabelo, puxa o cabelo eu não preciso ir mais no porteiro, no dois e no cinga só tem puta no pantanal tem puta, na ruinha tem puta eu não preciso ir mais no porteiro, no dois e no cinga só tem puta No pantalão tem puta, na ruinha tem puta Eu não preciso ir mais com o porteiro, no doze, no cigarro, só tem puta No pantalão tem puta, na ruinha tem puta Toma rapiroga, vai, tapar na cara Toma rapiroga, vai, tapar na cara É do final da noite até o começo do dia As mina aqui do baile só querem putaria Deixa o cabelo, deixa o cabelo, deixa o cabelo Da pa na cara, deixa o cabelo, deixa o cabelo Dá pa na cara, deixa o cabelo, deixa o cabelo Da pa na cara, deixa o cabelo, deixa o cabelo Tá olhando todas as favela Quem tá na voz, ai Rafa original caralho D7OI que é da hora Caga rlaspeira, depois ele joga fona Puxa o cabelo, tapar na cara Puxa o cabelo Deixa um cabine, deixa um cabine, deixa um cabine Eu não preciso ir mais no porteiro, no 12 do Cigar só tem puta No Pantanal tem puta, na unha tem puta Eu não preciso ir mais no porteiro, no 12 do Cigar só tem puta No Pantanal tem puta, na unha tem puta Eu não preciso ir mais no porteiro, no 12 do Cigar só tem puta No Pantanal tem puta, na unha tem puta Toma rapiro, toma na cara É do final da noite até o começo do dia As mina aqui do baile só querem putaria Deixa um cabine, deixa um cabine, deixa um cabine Dá o par na cara Deixa um cabine, deixa um cabine, deixa um cabine Dá o par na cara Par olhando todas as favela Quem tá na voz aí? Rafa original, caralho Pc7, porra que é da hora Caga a aspiranha, depois ele joga Vai, 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 vai